Olá, preciosas do canal! Viemos atualizar a Wish pra vocês. Galeria T, sempre 3, no primeiro andar, logo subindo a escada rolante aqui, ao lado direito, preciosa. Bacana, bacana, moda pro size até o G3, que veste até o tamanho 56 pra vocês. Então, aquele estilo bem despojado, aquela menina bem antenada, que gosta de novidade, moda jovem. A Wish é plus size, preciosa. Vem conferir, plus size com amor pra vocês. Moda estilosa, várias blusinhas top de linda. Olha só, essas aqui, manga longa. Tá aqui o valor? Vinte e dois reais. Ela vai até o G3 também? Essa daí, G1 e G2. G1 e G2, vinte e dois reais. E as calças, a gente vai ter calça? Não, né? E nem saia, né? Ó, só blusinha mesmo e cardigan, né? E os vestidos? Blusinha, cardigan, vestido, modinha aqui, bem despojada, moda jovem. Olha só, lisas, blusinhas lisas, bem lindas. Essas tá quanto, amor? Essas estão vinte e sete. Vinte e sete. Elas são tamanho único e tá vestindo até o número 56. É porque aqui é o tamanho único dela, é o plus size, tá, gente? Porque aqui nós vendemos plus size. Ó, então esse tamanho único aqui, veste até o 56. É tudo moda grande, olha só. É tamanho único, grande, tá, preciosa. Muito grande. Aqui é pras meninas que são as nossas plus. Ela tá vestida hoje numa blusa linda, adorei. Esse verde é tudo de lindo, olha. Linda, joga um colar bem lindo aqui, olha que peça maravilhosa. Tá, linda, linda, linda. E esses cardigan top, bem comprido, olha só, gente, é longo. Esses cardigan, olha esse aqui, esse é o G3. Esse é o G3, tá? Olha, fabricando o G3 pra vocês que estavam pedindo. Esse cardigan não pode faltar no nosso guarda-roupa. Compõe um look lindo. Tá quanto, amor? Esses estão vinte e cinco até o G3. Ó, a Vanessa vai vir atender vocês aqui, tá, preciosa. Ela é a nossa, preciosa aqui, da Wish, tá? Então, ela vai mostrar pra vocês aqui. A quantidade de cores do cardigan. Ó, que luxo. Várias cores pra vocês. Vamos usar muito, ó. Vinte? Vinte e cinco. Vinte e cinco reais? Exato. No cardigan plus size, menina. Muito barato, meninas. Muito, muito, muito barato. Até o G3, que veste o cinquenta e seis. E ela, aquela malha, bem, delícia, delícia. Olha só, que top, menina. Luxo, luxo, luxo. Temos os vestidos, tá? Quanto esses vestidos? Os vestidos estão saindo trinta e cinco, também até o G3. Olha que luxo. Igual aquele do manequim, que a gente falou aqui, ó. Esse aqui é trinta e cinco até o G3. Várias estampas pra vocês, tá? Olha a moda linda. Muito luxo, né? É moda plus size com preço top de lindo. Esse aqui é os preços preciosos. Olha que luxo. As blusinhas, várias blusinhas lindas. Tá? Quantas blusinhas? Essas estão vinte e dois no atacado, vinte e cinco no varejo. E elas são, ó. Essa é uma G2, tá? Meu M é o G2. Porque elas são bem grandes, viu? É. G2, tá? Confere, preciosos. Ó, modelos lindos. Aquelas texantes pra vocês que gostam de ver modelos lindos nas meninas aí, ó. Modelinho, aqui, plus size, tem. Todas as estampas que vocês veem aí em moda padrão, aqui tem no plus size. Plus size, hein? Então vocês vêm conferir. Olha essa aqui, tudo de bom, menina. Uma vesti leg, já. É uma vesti leg, menina. Olha que linda. Amei. Ela cobre o bumbum pra quem quer usar com leg, né? Fica muito linda. Adorei, meninas. Tá show, hein? Gostei demais. E essa aqui? Essa tá maravilha, hein? R$ 27,00. R$ 27,00? A vesti leg? Isso. Adorei, menina. Então vão ter peças aqui a partir de R$ 22,00. Olha que luxo. Luzinhas pra vocês. Abrimos que hora aqui, Vanessa? Nós abrimos três horas da manhã. E fechamos meio-dia. Ok. Aceita cartão? Aceita cartão. Tem uma taxinha, a gente negocia. E viemos pra todo o Brasil? Sim, e viemos a partir de seis peças, tá? Se for pegar aqui na loja e for varejo, aí aumenta um pouquinho o preço no varejo, tá? Tá ok, amor. Olha, tem Instagram também. Vocês conferem o nosso Insta. Vão conferir todas essas novidades. Chegando o lançamento, novidade aí, segue o Insta, menina, pra você ficar atualizada. Ela é fabricante, vai chegar muitos modelos em vestido também. Vocês vão conferir. Olha esses modelos novos todinho aqui, ó. Vai vir pra loja, hein? E vou ver a posição, tá? Olha que luxo. Vestidinho aqui, R$ 35,00. Blusinha, plus size, R$ 22,00. Temos cardigan a partir de 20 e 25 os plus size. São os bem grandão. Uhum. Os tamanhos pequenos, que eu chamo eles de G, né? Esses aqui é 20, ó. Ó, cardigan a partir de 20 reais. Esses são os pequenos. Ok. E o plus size, R$ 25,00. Menina, muitas cores, muitas cores mesmo. Você vem nos conhecer aqui. Estamos na Galeria Tiz. A loja 103, tá? No primeiro andar. Temos Instagram também, pra você conferir. A Wish Plus Size, o Instagram aqui. Olha que top. Adoro. Somos preciosos aqui, ó. Somos plus size. Plus size com amor. Vem conferir, ó. Ela fabrica plus size pra gente andar na moda atual, moda jovem. Vem pensando em vocês, tá? Tá?